O que a gente vai fazer? Vamos de moda! Quero ver, quero ver, quero ver! Oh! Segura! Com o meu dinheiro eu comprei de tudo, no jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza me disse também Que gosta de ouro, com toda pobreza e do meu dinheiro não quero vender Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor Meu rival é o pobre coitado, não devia ser um ganhador No entanto, é o felizardo, eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro, que nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar Um abraço ao meu querido amigo japonês Mas dois, será o horror que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Eu tenho Boas camisas Boas camisas Alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas do amor Sou egoísta Eu não quero Eu não quero Sentir-me sócio Jamais querida Consentirei Aê! Bom demais, bom demais, bom demais Vamos de moda, vamos de moda Que o negócio tá esquentando Simbora! Que que vem agora? O amor, há momentos Que a gente tem que dizer um para o outro Decida! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de Abrir o chão Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relágio Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaz Ou é você Ou é você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar coleiro Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar corrilho Pra enxergar o quanto ainda te amo Ou 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 Nunca mais eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia que acabou Suas críticas mudaram minha vida Seus desprezos me fizeram enxergar Que eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim e eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra prender Todo erro tem seu preço Mesmo assim lhe agradeço Aprendi com você Nunca mais eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia que não existe Suas críticas mudaram minha vida Seus desprezos me fizeram enxergar Eu não posso ser assim Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim e eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra prender Todo erro tem seu preço Mesmo assim lhe agradeço Aprendi com você Aê! Ô Mauro Vê que esse recado que eu te mandei Que tá acabando a bateria Empresta seu celular aqui Mandar um abraço pro Bochecha lá Uns recadinhos Tá aqui? Manda pra mim Põe aqui Senão eu vou acabar esquecendo E o pessoal tá lá nos Estados Unidos Hã? Isso Um abraço